Oi pessoal, olha ali, olha o que a gente quer ir lá, vamos lá? Let's go! Let's go! Olha! Olha, tem outro negócio aqui, olha, eu vou por aqui. Oi pessoal! Vou dar a sé e a minha espécie? Vai! Eu vou te ver, mas vai de dois de kai aqui? Não! Deixa eu ver! Ai, tá, é duro? Vai Ui, tá muito cheio aqui não, mas tá Eu vou na cama elástica É legal E aí E aí, Ellie É legal Eu vou na cama Eu vou na cama elástica E aí Eu vou na cama elástica Eu vou na cama elástica Eu vou na cama elástica É legal, Ellie Eu vou na cama elástica Eu vou na cama elástica Olá pessoal Agora tu vai? Tu vai em qual dos dois? Nesse ou nesse? Ela vai escolher agora Qual escorrega tu quer? Nesse Nesse aí Tá bom Vamos olhar Agora ele já subiu a escada Olha o tamanho Será que ela vai decorar? Será Vamos ver E aí E aí E aí Olha a calça É bom? É Não tem mais não Não tem mais não Não tem mais não Vai, Ellie Vai, Ellie Vai, Ellie E aí E aí É isso, Tiago É isso, Tiago Quero água Quero água Pega Deu certo 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 Bora É, Glória É, Glória Bora Já acabou o vídeo Estamos aqui Aqui Sentados na praça A gente foi em dois brinquedos Vocês viram, não foi? Deixe o teu like Se inscreve no canal Que eu vou dar vários beijinhos de corações Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Até vocês tenham gostado Até a próxima Até a próxima Até o próximo vídeo